Bom dia pessoal, sejam bem-vindos no canal do seu colega, o nome é Nilton Levi, sempre um prazer, salve-te a trazer o meu conteúdo, o meu debate apoi, gosto, participa no comentário, tenho uma informação, uma ponte de Santa Maria, já bem abaixo, exatamente, aquele famoso ponte, um símbolo turístico de Ilha de Sel, foi destruído para fortes ondas, também vento, que se está a fazer naquela cidade. É galera, o negócio está feio mesmo, o pontão acabou de ir embora, era uma vez o pontão, já foi, mas a Males que vem por bem, já estava precisando fazer outro mesmo, já era. Só outro, esse já foi. Adeus, é uma coisa mais triste. Poxa! Alba, 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 gera alave! Aave! Wow! Já que tem pesca, já que tem ponte, já que tem nada. É certo que era visível desde muito tempo que aquele ponto só precisava de uma intervenção, e a força de mar fazia mais isso, e é claro que contra a natureza tem forças que se medem, e tem coisas que acontecem que superam a nossa força, nós, como homem, qualquer construção feita para o homem ser sujeito a ser destruído pela força de natureza. Que é o que está acontecendo, autoridades já alertavam a atenção, e o que está acontecendo no Cabo Verde, sobretudo lá no Sol, que onda são fortes, ventos também, pessoas têm que tomar atenção, não está se preparando nada mais grave que está acontecendo, que está tendo perdas humanas, e que do resto tudo está tranquilo, que está voltando normal. Vamos só ligar a informação que não queria passar, bem-nos? Fica direito! One Love!